Vamos com mais destaques internacionais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o mundo caminha para um inferno climático e pediu aos países ricos que liderem um pacto global contra a crise. O alerta marca o segundo dia da cúpula do clima, a COP27, no Egito. Como mostra o enviado especial, Matias Brotero. No primeiro dia de discursos de líderes na COP27, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o mundo enfrenta uma escolha difícil. Trabalhar em conjunto para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa ou condenar as gerações futuras à catástrofe climática. De acordo com o secretário, a escolha é cooperar ou morrer. Guterres saiu em defesa de um pacto global entre as nações. Ele disse que países ricos e instituições financeiras internacionais devem garantir recursos para que as economias em desenvolvimento reduzam a dependência de combustíveis fósseis e acelerem a transição para as fontes renováveis. Ele ainda elevou a responsabilidade de Estados Unidos e China, os países mais ricos e mais poluentes do mundo. Na primeira citação direta ao Brasil em discursos, o ex-vice-presidente americano Al Gore disse que o povo brasileiro escolheu, há poucos dias, parar de destruir a Amazônia. Al Gore, reconhecido ativista ambiental, citou a floresta amazônica junto a outros exemplos de outros países no que chamou de esperança no combate às mudanças climáticas. Quem também falou hoje foi o presidente francês Emmanuel Macron. Ele destacou que, embora o mundo esteja distraído por uma confluência de crises globais, é importante manter os compromissos nacionais contra mudanças climáticas. Seguindo essa mesma linha, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços de energia não são motivos para voltar atrás na pauta climática, e sim para agir mais rápido. O presidente do Senegal e da União Africana, Macky Sao, falou que é a favor de uma transição verde desde que seja equitativa e justa, em vez de decisões que comprometam o desenvolvimento do país. Já o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahia, disse que o país dele continuará produzindo combustíveis fósseis enquanto existir necessidade. Mesmo que os líderes tenham concordado a respeito de todos os riscos do aquecimento global, os discursos dos representantes apontam para enormes desafios pela frente no combate à crise climática. Particularmente, o principal deles na questão do financiamento dos países desenvolvidos às nações em desenvolvimento. O tema, por enquanto, segue no papel. Nesta terça-feira, líderes de países seguirão discursando na COP27.